E aí galera, eu sou a Gisele, sou a Lida Empreendedora do Grupo Esmeralda e hoje eu vim fazer um videozinho diferente aí pra vocês mostrando minha coleção de ultra pro, uau, tem quatro, quatro pra pro, tinha pequenininha que eu tive a opção, tive como também tá pegando, acabei não comprando, optei em não pegar porque eu não achei que seria a peça que eu ia usar. Essas que eu tenho aqui, eu viro e mexo, tô usando elas, tá? Então eu tenho aqui, olha, a ultra pro que ela é compridinha, essa daqui ela é de 1.8 litros, né, a gente fala que é o formato de pão, né, às vezes eu já fiz macarrão nela, arroz recheado, tá? Aí eu tenho essa grandona aqui, gente, que é a que eu acabo usando mais, que ela tem tipo o formatão de bolo, né, da, olha, 3.3. Já fiz lasanha, já fiz, onde eu fiz inhoque, já fiz arroz, aqueles arroz recheados, já fiz macarrão também nela, às vezes eu faço alguns molhos, coloco, coloco queijinho por cima pra gratinar. pastelzinho, já fiz nela, tortilha não, é tortilha? Taco. Taco, já fiz taco nela também, super legal, assim, como ela é comprida, né, retangular, dá pra usar bastante. Essa daqui já, ela é mais alta, ela é de 3.5 litros, ela é altinha, olha, tá? Mesma coisa que as demais, eu sempre utilizo. Essa daqui eu acho que é a que eu menos utilizo, por conta até dela ser alta. Como essas outras a gente consegue espalhar mais, então acaba que essa aqui é a que eu menos utilizo das quatro. E a redondinha, eu acho que as que eu mais uso são essas duas aqui, as que eu menos uso são essas aqui. Essa aqui é de 2.5 litros, também ultrapó, tá? O que é legal da ultrapó é esse material dela, é um material bem firme, bem resistente mesmo, todas têm a mesma cor, mesma coloração, vão no forno, micro-ondas, vão no forno elétrico, forno a gás, né? Aqui embaixo tem a instrução, né, da onde elas vão e a máxima temperatura, olha só, a mínima que ela resiste é menos, até menos 25 graus. E máximo de 250 graus, né, que fala pra não usar faca e não usar esse outro símbolo eu já desconheço. Mas aqui tem todas as instruções bonitinhas que falam, né? Gi, mas como você conseguiu essas peças? Vamos lá. Isso aqui foi um desafio que a Tupperware colocou e eu recebi essa peça da Tupperware presente, tá? Essa daqui, se eu não tô enganada, é, essa aqui eu comprei ela no aniversário da Tupperware do ano passado que eu fui lá no Rio. Essa daqui eu conquistei ela, comprei ela, né, na verdade, no Super Seminário, juntamente com essa outra truquinha aqui, tá? Então, são essas as ultra-prós que eu tenho, tá? Se vocês gostam dessas peças, curtam, compartilhem, se inscrevam aí no nosso canal. Gostam das peças? Não, né, gostam dos nossos vídeos. Se vocês têm receitas que vocês utilizam, né, quem tem as peças quiser deixar também aí pra gente. Eu amo fazer receita teste, né, vocês veem que vira e mexe eu tô postando um teste aqui, um teste lá na cozinha, né? Então, podem deixar aí nos comentários ou me chamam no 1996378854, tá bom? Então, é isso, gente, ó. Beijo pra vocês, se gostou, curta, compartilhe. Se vocês gostaram, né, se inscrevam, curta, compartilhe. A gente se embanana toda, até todo vídeo pra fechar, eu nunca sei direito o que eu falo, né? Mas, enfim, né, muito amor, é muito carinho envolvido aí pra montar esses vídeos pra vocês, tá bom? Beijão, tchau, tchau, fui!